A cidade de Uruana é conhecida como a capital nacional da melancia, com mais de 3 mil hectares de área plantada. O Leonardo Gonçalves esteve lá e vai mostrar que as lavouras estão carregadas. Com esse solzão de rachar na região centro-oeste do Brasil, nada melhor que se hidratar com água e fruta. Ainda mais nesta época, e a melancia cai bem demais. E o campo está assim, tem melancia para todo lado. Nesta área de 20 hectares, a colheita de melancia está a todo vapor. E o trabalho é manual. As frutas são apanhadas uma a uma e armazenadas cuidadosamente nos caminhões. Para evitar que as frutas estraguem durante a viagem, os produtores colocam bastante palhada entre elas. As bilancias estão graúdas, bonitas e com uma excelente qualidade. O João Pedro trabalha em um grupo que planta cerca de 500 hectares todos os anos em três estados. Tocantins, São Paulo e Goiás. E é em Uruana que a melancia da variedade Manchester fica com mais qualidade. Gente, as melancias dessa área aqui devem começar a ser colhidas na semana que vem. Essa aqui está bem grandona. E aqui na roça, as melancias são classificadas em três tipos, né João Pedro? Isso, em três tipos. Quais são eles? A primeira apanha, que é uma melancia de 15 quilos acima de média. A segunda apanha, que é uma melancia de 11 a 12 quilos de média. E atrás a terceira apanha, que é uma melancia de 8 a 9 quilos de média. Por exemplo, essa de primeira apanha aqui, esse aqui pode ser um exemplo de primeira apanha? Exatamente. Ela vai dar uns 15 quilos então? Exatamente. Essa é a melancia de primeira apanha. A planta gosta muito de água, João Pedro? Sim, exige muita água, né? Não só água, quanto vários tipos de adubo, né? Que hoje você tem que colocar no solo, porque é uma comida para ela, para ela poder crescer e assim seguir. E se não puder, falta água. Se faltar água, ela não cresce desse tamanho que ela está aí. A adubação vai logo no plantio da semente ou tem que fazer cobertura também? Vai antes do plantio da semente, aí faz a cobertura também. Uma planta exigente? Sim, é uma planta muito exigente. É uma planta muito complicada de se tirar. Você imaginava que a melancia é coberta por um papel? É daquela folha de jornal impresso. Mas qual a finalidade, hein? Esse papel é colocado para o sol não queimar, certo? E tem também o protetor solar. Só que o protetor solar deixa a melancia branca. E, na vista do consumidor, eles acham que é um produto agrotóxico. Então, por isso que o papel é usado para tampar a melancia para o sol não queimar a fruta. E você sabia que o Brasil produz essa fruta o ano inteiro? E a produção não é só no centro-oeste, não. A melancia é produzida o ano inteiro no Brasil. Mas tem sua época certa a cada estado devido ao clima. Você vai para São Paulo, São Paulo termina em São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia. Aí volta a São Paulo novamente. Depois aí vem para o Goiás. Aí tem a safra até novembro. O ciclo da fruta varia de 70 a 80 dias. Do plantio, a colheita. E a área precisa ser irrigada. E, além disso, é preciso se preocupar com o ataque de pragas e doenças. Hoje o complicado está sendo o triplo, né? Porque ele ataca o pé e pode causar um estrago muito grande na lavoura. O triplo, então, é o que causa a virose da melancia? Isso, é o que causa a virose da melancia, exatamente. Ataca o pé da melancia, o pé de melancia, e aí esse pé não dá fruta? Não dá fruta. E acaba com a roça, né? Acaba com a lavoura, né? Acaba com tudo. É prejuízo. É um prejuízo muito grande para o produtor. Uruana, interior de Goiás, é considerada a capital da melancia. Para se ter uma ideia, por dia saem das plantações daqui cerca de 200 caminhões carregados. Ô, João, e o preço? Como é que está sendo a comercialização nesse ano? Hoje o comércio da melancia está rodando em torno de 65 a 70 centavos o quilo na roça. Na roça varia muito, né? Sobe, desce. Sobe, desce. Hoje está um preço, amanhã pode estar outro. Você entendeu? E assim que vai. Não é um preço fixo, né? Um preço fixo, não. A safra de melancia em Goiás vai de junho a novembro. Para se ter uma noção, essa carreta está sendo finalizada agora e de Uruana vai direto para o Espírito Santo. A melancia produzida aqui abastece todos os estados do Brasil e, além disso, até mercados internacionais como a Argentina. E se a melancia da variedade Manchester, a queridinha dos brasileiros, está deliciosa e a produtividade das plantações está excelente... Este ano serão aproximadamente 3 mil hectares de área produzida, alcançando uma produtividade média em torno de 50 toneladas por hectare. Mas a melancia está boa mesmo? Fala aí, João Pedro. Valeu. Ótima e bem doce. Música